O que nós conseguimos através dos familiares lá ontem no local é que o crime, ao que tudo indica, ocorreu devido ao motivo passional. A suspeita, que seria a esposa da vítima, eles teriam um relacionamento extraconjugal, teve um relacionamento que estaria gerando desentendimento entre o casal nos últimos anos e que eles teriam reatado o relacionamento agora, a vítima e a suspeita, e ela já não aceitaria mais qualquer outro tipo de relacionamento extraconjugal que ele tivesse. Isso que nos foi passado. Então, ao que tudo indica, eles se desentenderam por conta disso novamente e ela teria a suspeita de que ela teria sido a autora desse crime. A motocicleta que pertence a ela não estava no local, então acreditamos que após acometer esse ato, infelizmente, vira a causar a morte do esposo, ela possa ter evadido na motocicleta. Então, foram as primeiras informações que nós tivemos aí, por parte da família, né, todos muito abalados no momento lá, fica até difícil extrair alguma informação, mas, de certa forma, alguns disseram que poderia ser algo até anunciado já, de ocorrer, que poderia ocorrer, devido à condição que estava, né, a relação dos dois. São pessoas que não tinham nenhum registro policial, até onde nós sabemos. A própria família falou que os desentendimentos eram resolvidos dentro de casa, então foi perguntado se havia algum registro anterior de ameaça ou coisa do gênero, e a irmã dele me disse que não, né. Infelizmente, um homicídio, que pode ter ocorrido aí de maneira impensada, né, no calor da raiva, então, infelizmente, mais um homicídio. Mas, de qualquer forma, nós já estamos adotando aí as medidas cabíveis, né, ontem estivemos lá fazendo um local juntamente com os peritos. A vítima, o corpo da vítima foi submetido já ao exame necroscópico, e estou aguardando o laudo agora. Vamos começar a ouvir os familiares, porque, nesse primeiro momento, a gente tem que respeitar aí o período que eles precisam, né, por causa do luto e tal, mas já fizemos algumas intimações e deixamos eles à vontade, assim, no sentido de estar procurando a delegacia o mais rápido possível, porque é importante para a gente documentar também, né, os depoimentos e chegar às conclusões, confirmar realmente se é isso mesmo que aconteceu, né, se houve participação de outras pessoas ou não, se de fato a esposa foi a autora do crime, né, como eu disse, é a principal linha de investigação, que será descartada ou não ao final do inquérito policial. Doutor, o paradeiro da esposa, da vítima, ainda é incerto? Certo, ainda é uma incógnita, né, ela está furagida aí, nós estamos tentando levantar informações, né, do paradeiro dela, qualquer informação que tiverem aí, a população pode estar fazendo aí a denúncia anônima, para a gente tentar localizá-la, né, uma vez que ainda se encontra em situação de flagrante, né. Então, vamos agora continuar aí as diligências que nos cabem, para tentar aí concluir o inquérito policial. Então, vamos lá.